E como consequência da viagem à China, os dois países firmaram novos acordos que devem atrair investimentos em infraestrutura, transição energética, indústria e inovação. Seis bilhões e meio de reais é o valor do acordo assinado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco de Desenvolvimento Chinês. O anúncio foi feito por Aloysio Mercadante, em Pequim, na China. Segundo o Mercadante, os recursos serão repassados em duas operações. Nós estamos mandando o primeiro empréstimo desses seis bilhões e meio que já estão assinados para a Comissão de Assuntos Econômicos no valor de quatro bilhões de reais. É um empréstimo de dez anos, é um empréstimo de longo prazo. Em seguida, nós vamos apresentar o segundo empréstimo de dois bilhões e meio de reais, que é um empréstimo de curto prazo. É uma parceria muito importante, acho que melhora bastante as nossas condições de financiamento para este ano. No país asiático, a ministra Marina Silva destacou que a proteção ao meio ambiente e a busca de parcerias pelo desenvolvimento sustentável também estão presentes nos acordos firmados com os chineses. A China tem uma grande experiência na área de reflorestamento e florestamento. Foram capazes de reflorestar cerca de 70 milhões de hectares. O Brasil tem uma grande quantidade de área com floresta, mas também uma grande quantidade de área degradada. Outra prioridade do governo brasileiro é a reindustrialização da economia, com foco na geração de emprego. Para isso, o Brasil espera contar com o apoio do capital chinês. Essa agenda inaugura um novo desafio para o Brasil, que é atrair investimentos industriais diretos da China no Brasil, mediante a criação de oportunidades de emprego, visando um tipo de reindustrialização compatível com a agenda bem representada aqui pela Marina Silva, que é uma agenda de sustentabilidade. Haddad disse ainda que o governo brasileiro não tem a intenção de se afastar de outros países e o ministro acredita que o Brasil deve vencer a etapa de isolamento mundial. Nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceria com esses três grandes blocos comerciais, que são Estados Unidos, União Europeia e China.